Percurso incerto, fragilidade e tormento, a torre ou refúgio, mas aflige os meus pensamentos. Fugitivo da cova insana, a quem recorrer? Gritos no gueto, indiscutível prazer. Corpos magnéticos, olhares biônicos, lobotomia secreta, doutrina milenar, clamor à vida eterna. Mas ninguém é capaz de mudar o DNA da Terra. Música 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 Música